Boa noite, meus queridos! Bora pra mais uma loja de Fortnite hoje, dia 13 de agosto. Estamos quase na nova temporada e vamos ver, né? Essa lojinha provavelmente vai ser ruim, mas, né? Se você é novato no canal, se inscreve aí, compartilha e deixa o like maravilhoso. Oi, meu filho! Não, vai pra lá, Pongo! Amor! Puxa esse safado aqui, vai lá, ó, vai! Desculpa, gente, é meu pequeno peludo aqui, ele vem entrando mais no computador, cara, não pode. Vamos lá, vai atualizar em 3, 2, 1 e atualizou. Nota! Desculpa, é que eu sou muito bom, mano. Vamos lá. Que não trave, né, igual a última vez. E fica sem mostrar. Aí, ó, olha que lógico, esse jogo tá bugado, gente. Sempre que quando vai trocar de temporada, o jogo fica assim, meio... Ó! É muito item. Olha lá, ó, já veio o pacotão novo. Sinalizar, pacotão de 4 itens. Ok, ver oferta. Sinal. É, é skin meme, né, mas, pô, ela não lega bonitinha. Isso aqui é legal pra você usar no modo de música, né? Olha lá, novo gesto. Feel it. Toma. Bom demais. Gesto sincronizado. Estado de choque. Tchau. 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 Bom demais. Tá? Raptoriano ou corajoso. Osso lustroso. Patrulheiro de festa. Gionese náufrago. Kiki lunar. Harmonia. Ok. Ouroboros. Continua aqui essas skins. Boba Fett. Turma do Star Wars, ok. Cybertruck. Cybertruck. Os carros. Dragon Ball Z. Billy Eilish. O X-Man. Esquadrão. Nas músicas. Metallica. cara. Cara, é isso. Nova skin. Eu gostei do gesto. Eu espero que gostem. A gente volta aqui amanhã. Uma boa noite. Tchau. Calma aí, gente. Agora eu fui. Tchau.